E bom galera, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a melhor forma de você ganhar cripto de graça e isso acontece por meio de airdrops, que é quando você interage com alguma blockchain ou mesmo com algum aplicativo em específico e esse aplicativo ou essa blockchain decide emitir ali tokens e vai distribuir pra aquelas carteiras que mais interagiram com a plataforma. Tem alguns critérios, evidentemente, eu vou falar aqui pra vocês. E quanto mais você utilizar uma rede, quanto mais tempo tiver lá, quanto mais transações você fizer e quanto mais recursos tiver dentro dela, você pode estar elegível pra isso. Bom galera, aqui eu quero compartilhar um pouco com vocês o que eu já consegui fazer com esses airdrops porque aqui vocês estão vendo a página da Arbitron Foundation, porque em março desse ano houve um airdrop ali e como eu estava utilizando a GMX dentro da Arbitron, como eu estava utilizando a própria Uniswap também eu consegui aqui receber mais de mil dólares nessa plataforma, nesse airdrop. Então, tiveram tokens ARB e eu consegui receber isso. Só que eu estou olhando pra outros airdrops, eu estou interagindo com outras blockchains pra que eu possa estar elegível pra receber recursos também. Então, nós tivemos airdrop da Optimism, que foi bem interessante, teve airdrop de alguns aplicativos como a Maverick e eu quero mostrar pra vocês aqui os dois principais airdrops aí que eu estou de olho que eu estou interagindo com as plataformas pra conseguir participar. Beleza? Então, o primeiro deles é o da ZK Sync. Então, a ZK Sync acaba sendo um projeto que está dentro do ecossistema da Polygon que trouxe ali a questão de roll-ups, que trouxe ali também a questão de uma segunda camada que pode ser escalável com Ethereum e afins. Já tem muitas outras segundas camadas, só que quando nós pensamos em ZK Sync, ela conseguiu levantar um capital aqui, galera, olha só, de 458 milhões de dólares. Então, é um dos projetos mais capitalizados que nós temos. E pra você ter noção, a Arbitron, ela levantou 120 milhões lá em 2021. Isso foi o suficiente pra fazer um airdrop que, poxa, trouxe muito valor pra quem estava investindo, interagindo e afins. Então, se nós pensarmos que ela conseguiu levantar quase quatro vezes mais, poxa, é um airdrop que pode fazer muito sentido e é principalmente também uma plataforma que eu aí me sinto confortável de estar exposto por saber que o time da Polygon e afins estava utilizando ali e, poxa, conseguiu fazer, né? A concepção desse projeto como um todo tem aí o time da Polygon por trás. E aí, galera, o primeiro passo quando você quer interagir com algum blockchain é você mandar recursos pra lá. Ou você pode comprar em uma corretora e mandar pra aquela blockchain específica ou você pode usar a Bridge, tá? Eu, particularmente, gosto de usar a Bridge nesse caso porque ele vai contabilizar como um valor que você movimentou na sua carteira trazendo de uma outra rede pra lá. Então, quando nós trazemos recursos da ZK-Sync, né? Pra ZK-Sync você tem que interagir com a rede Ethereum, tá? Não tem jeito. Tem que ser com a rede Ethereum, que é uma rede um pouco mais cara. Porém, a depender do momento que você fizer aí a transação você pode ter ela mais em conta, tá? Eu, particularmente, gosto de monitorar ali dentro do CoinMarketCap os melhores horários pra que eu possa fazer ali quando a taxa, o GUEI, esteja mais baixo. Aqui no próprio Etherscan você consegue ter as informações aí pra saber o quanto você vai pagar na média aí, tá? Pra enviar os recursos em GUEI. Quanto mais baixo for esse nível de GUEI, menos taxa você vai pagar, tá? E aí dá pra ver um pouco dos dias, no histórico, o quanto que tá. Dá pra ver aí questão de horários também que tá mais tranquilo ou não pra fazer essa transação pra que você possa efetivamente realizar, tá? Então, o primeiro passo é esse. transferir recursos da rede Ethereum pra ZK-Sync, né? Eu, particularmente, gosto de mandar em Ethereum mesmo. Você pode mandar aqui outros ativos, mas como é o Ethereum que vai ser o ativo que você vai pagar taxas pra fazer a transação eu prefiro mandar em Ethereum mesmo, beleza? O primeiro passo foi interagir e mandar recursos pra Bridge que é essa aqui, né? Bridge da ZK-Sync Era. O segundo passo, uma vez que você tem recursos dentro da ZK-Sync é interagir com plataformas, tá? E aqui eu gosto de utilizar essa aqui, ó, que é a SyncSwap. A SyncSwap acaba sendo uma Uniswap dentro da plataforma da ZK-Sync. Então, aqui você consegue fazer troca de ativos, né? Você consegue fazer trading. Então, se eu tenho Ethereum e quero trocar por USDC eu consigo fazer aqui dentro da plataforma como um todo e também eu posso montar piscinas de liquidez, tá? Então, eu tenho aqui piscinas de liquidez montadas, por exemplo, ó com o SDC Ethereum e Ethereum e Bitcoin justamente pra interagir aqui dentro, pra ter recursos aqui dentro e pra ir recebendo taxas, né? Ele tem, inclusive, o Time Machine que ele mostra aqui quando que eu aportei recursos aqui e o valor que tá atual, né? Então, isso é bem interessante pra você ir fazendo esse track. Então, uma outra opção é essa, né? Você usar ali a SyncSwap pra fazer troca de ativos e também pra montar suas piscinas de liquidez. E um último aplicativo que eu gosto de usar aqui é a Arrowland que é uma plataforma de lending que você pode aqui depositar os seus ativos e você vai receber taxas pra isso, né? Então, poxa, se eu depositar Ethereum eu vou receber taxas se eu depositar o SDC eu vou receber aqui, ó, 2% ao ano e eu posso também tomar esses ativos emprestados, tá? Então, é mais uma forma interessante de você utilizar. Lembrando que pra estar elegível pra um airdrop, né? Quanto mais você interagir nessa plataforma quanto mais tempo você tiver nela e quanto mais valor financeiro você tiver lá mais recursos você pode receber, tá? E aí, pra monitorar isso tem esse link aqui que eu vou deixar pra vocês que é o ZK Flow que ele consegue trazer as informações aqui, ó você colocando o seu endereço de carteira nesse link aqui que eu vou deixar pra vocês ele consegue trazer aqui a quantidade de interações que você fez lá o volume financeiro que você transacionou as taxas que você gastou há quanto tempo que você tá ativo na plataforma e afins então é interessante pra você ver tudo isso daí dentro do ecossistema da ZK Sync, tá? Então, tem a Bridge pra você mandar recurso pra lá tem a questão de swap, de troca de ativos pra você ir fazendo volume tem a questão das piscinas de liquidez tem a questão aí de plataformas de lending e borrow pra você utilizar também, beleza? E aí tem um segundo airdrop que pode acontecer que é da Layer Zero que é uma plataforma que ela acaba unindo blockchains, tá? E aí, uma das formas de você conseguir utilizar a Layer Zero é utilizar a Radiant, tá? Então, a Radiant Capital ela acaba sendo aí uma plataforma de lending e borrow como se fosse a ave que você pode depositar recursos e pode tomar emprestado aqui dentro e o que é legal, né? Você consegue fazer isso em blockchains diferentes, tá? Então, eu vou conectar aqui essa carteira pra Arbitrum, certinho e ele vai trazer aqui as informações, né? Eu tenho aqui, por exemplo recursos depositados eu tenho ali o SDC, tá? Ó, 543 dólares eu coloquei aqui tem rewards, né? que eu posso tirar por exemplo e o que é legal é que ela acaba utilizando aqui a Layer Zero porque se eu tenho aqui o SDC depositado e eu quiser ter um borrow aqui se eu quiser tomar emprestado recursos ó, eu posso vir aqui em market por exemplo e eu posso tomar Ethereum emprestado né, ó borrow eu posso tomar emprestado com os recursos que eu tenho lá e se eu faço isso daqui eu posso enfim mandar pra uma outra blockchain que eu quiser, tá? porque ele utiliza a Layer Zero aqui tanto pra emprestar quanto pra tomar emprestado eu posso utilizar aqui a Layer Zero então simplesmente você utilizando aqui a Radiant você já vai tá elegível a esse airdrop, tá? e aqui tem também a própria questão da Layer Swap que é uma Bridge que, poxa você pode utilizar aí pra mandar recursos de um lugar pro outro então, poxa eu posso ter recursos aqui dentro de uma blockchain como a Arbitrum e eu quero mandar recursos aqui pra Polygon tá? eu posso utilizar aqui toda essa estrutura que ele vai conseguir fazer e eu posso fazer o oposto também da Polygon mandar pra Arbitrum e pelo simples fato de eu transacionar aqui a Layer Swap por ela estar dentro da Layer Zero eu também posso estar elegível a receber esse airdrop tá bom? então é isso galera o mercado cripto ele tá aí se fortalecendo em 2023 é bem interessante esses airdrops que estão acontecendo e essa é a forma mais fácil de você interagir aí com os airdrops conseguir monitorar e conseguir estar elegível pra receber aí grandes quantidades de recursos né? poxa tem airdrop aí que era o primeiro do volume que você tiver ali transacionado você pode receber dois mil três mil dólares poxa é uma grana de graça que você tá recebendo por interagir ali com protocolos você pode ir ganhando dinheiro no DeFi ali com o Ethereum com o Bitcoin que são grandes moedas e ainda tá elegível esse airdrop então é bem interessante né? cabe você diversificar aí e principalmente né? não vai entrar em qualquer link não vai entrar em qualquer possibilidade de airdrop né? só entra naquilo que realmente faz sentido e daquilo que eu estudei o airdrop aí da ZK Sync e da Layer Zero tendem a ser bem interessantes tô participando e aí deve fazer esse vídeo aqui pra que vocês possam saber como participar também beleza? me deixa aqui nos comentários saber se você aproveitou esse conteúdo e já conseguiu aí interagir com as plataformas e também se já recebeu algum airdrop qual foi? me deixa saber aqui nos comentários e claro se curtiu esse conteúdo deixa o seu like se inscreve no canal e tamo junto!